A última vez que estive face a face com o grande ministro Flávio Dino, de que eu fiz uma simples pergunta para ele. Eu disse o seguinte, olha, quem foi que negociou com o tráfico a sua ida a maré, ministro Dino? E daí houve uma confusão e foi finalizado a comissão e ele não voltou aqui nunca mais. Que era até então um ministro que sempre quando fosse convocado o convidado, estaria aqui à disposição. Ele disse isso, um baita, um grande mentiroso. Agora, eu iria fazer perguntas simples para ele. Afinal de contas, de quase 200 câmeras que tem no Ministério da Justiça, ele entregou apenas quatro relacionadas ao dia 8. Ora, é a primeira vez que eu vejo no nosso país você ter pessoas presas querendo investigação e os investigadores não querendo investigação, Cabo de B. É a primeira vez, isso é histórico. Isso sim deveria entrar no Guinness Book. Não como aquele boca aberta do diretor lá da PF, na qual eu respeito muito, mas que chegou e disse que deveria ser colocado no Guinness Book a maior prisão de todos os tempos que foi feito aqui no Brasil. Chegam para mim e dizem que, nossa, você quer fazer vídeo, etc. e tal, chama de lacradora e um monte de coisa. Mas, na verdade, esse grande ministro que deveria estar aqui não tem a pachorra de batalhar por aquilo que realmente importa. Por quê? Quando é para poder ir para cima do Comando Vermelho, do PCC, não tem coragem, ele é pequenininho. Mas ele fica grandão, Sanderson, do tamanho dele, quando é para poder ir para cima do Monarque, porque chamou ele de gordola. Pô, está de sacanagem, né? Fica grandão quando não é para poder entregar as câmeras do dia 8, que poderia ajudar na investigação, inclusive para poder colocar mais pessoas na cadeia, já que tem tantos terroristas assim, né? E que espero que agora, com aquilo que está acontecendo, esse povo de esquerda tenha a cara de pau de reconhecer aquilo que é terrorismo e aquilo que não é terrorismo. Agora, além disso, cortou 720 milhões de segurança pública, nunca deu uma manifestação firme contrário ao crime organizado, os volumes de apreensão de maconha e cocaína caiu bruscamente em comparação aos outros oito meses do governo Bolsonaro, desrespeita novamente essa comissão não vindo aqui e mandando um e-mail 9h37 da manhã, sendo que estava marcado aqui às 9h. E nenhum deputado de esquerda estava aqui, ou seja, já sabiam que ele não estaria aqui. Já sabiam que eles não estariam aqui. Interferiu na Polícia Federal quatro ocasiões. E quero relembrar aqui aos senhores. Quando o presidente Bolsonaro iria indicar o delegado hoje, deputado federal Ramagem, para diretor da Polícia Federal, veio lá os grandões e meteram o dedo. Não, não pode. Sendo que isso é competência constitucional do presidente da República. Agora, quando é para poder dizer que dinheiro não tenho, mas agora a polícia eu tenho? Imagina um ministro do Bolsonaro dizendo isso, da justiça. O Moro da Vida, ou Anderson Torres, que ficou preso injustamente, e estava lá nos Estados Unidos colocando a culpa dele na questão do dia 8. Imagina, se ele fala dinheiro eu não tenho, mas agora a polícia eu tenho. mencionou depois que a PF está a serviço da causa do Lula. A PF realmente prende pessoas, mas não é a esse serviço. A PF não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado. Disse pelo terceiro ponto, que a PF vai investigar criminalmente agentes envolvidos na prisão do Lula. Ou seja, os caras que botaram um verdadeiro bandido, condenado em quatro instâncias na cadeia, eles vão ser investigados. Mas, por exemplo, quem mandou matar o Bolsonaro, até hoje, problemas, né? Não importa se alguém chegou lá em juiz de fora, delegado, e deu uma facada num candidato à presidência, isso aí deixa para lá, é passado. Esquece isso daí. Vamos focar agora em quem está me chamando de gordola, em quem prendeu o Lula. Essas são as prioridades do nosso ministro da Justiça. E, por fim, vai acionar a PF para investigar suposto crime de fake news praticado pelo Alexandre Gracia. Ele postou isso nas redes sociais. Só que, para surpresa dele, o Twitter continua sendo livre. E colocou lá uma notinha que ele cometeu fake news, quando ele disse que fake news é crime. Ou seja, ele disse que quem comete fake news deveria estar preso. E ele cometeu uma fake news. Ou seja, o grandão aí deveria, na visão dele, estar na cadeia. Então, é de fato, é um covarde. E eu quero lembrar os senhores que, quando eu comemorei que ele viria aqui, delegado Paulo Bilinski, a esquerda veio, nossa, mais uma vez, para o Dino deitar e enrolar em cima de vocês, e fizeram chacota. Cadê? Cadê o grandão? Cadê o grandão que não está aqui agora? Porque, quando é para poder lacrar na internet, porque eu não consigo ver, porque ele me bloqueou. O corajoso, todo corajoso Dino, me bloqueou nas redes sociais. Mas não tem problema, não. Eu vejo por outros lados. Não tem problema, não. Não estou carente de atenção do grandão, não. Agora, chegar aqui e desrespeitar esse parlamento, desrespeitar esses deputados, com uma justificativa fajuta, de fato, mostra que o deboche do Dino acabou. Essa palhaçada dele chegar aqui, desrespeitar os deputados, de ir nas entrevistas, ser debochado, perdeu já a graça. O palhaço já é a mesma piada. Ele é um palhaço de uma piada só. Então, perdeu a graça, Flávio Dino. Perdeu a graça. As pessoas estão preocupadas, sabe com o quê? É com a maré que o senhor foi lá. E de uma maneira muito convidativa, o ministro da Justiça, que deveria ser odiado pelos traficantes da maré, que, inclusive, estão lá treinando para poder matar policiais e matar pessoas inocentes e aumentar o tráfico, o senhor vai lá sem nenhum problema. O ministro da Justiça do Brasil não é odiado pelo crime organizado. Essa é a verdade. Não é odiado. E isso é preocupante para nós. Porque o ministério, até então, não deve ser de pessoas, meramente porque são amigas do presidente Lula. Pelo contrário, devem ser pessoas competentes. Espero que um dia esse Brasil tenha um ministro da Justiça como o deputado Sanderson. Espero que algum dia o ministro da Justiça seja o Bilinski, ou seja o delegado. Imagina o sargento Faú de ministro da Justiça. Não ia ter base para a bandidagem. Então, mantenho aqui a minha posição para dizer que o grandão aqui é um covarde e não veio aqui hoje na Comissão de Segurança Pública por mera covardia dele. Obrigado, deputado Santos. Obrigado.